É isso aí pessoal, estou aqui na rua, na avenida Visconde de São Leopoldo, bem aqui pertinho da Praça Rui Barbosa, pertinho da final, o início da rua João Pessoa, no centro de Santos, para mostrar para vocês um pouquinho das obras do VLT da Baixada Santista, notem que aqui neste trecho já temos o espaço para a instalação dos trilhos e os trilhos já sendo assentados, aqui é a Praça dos Andradas, conhecida como a praça onde fica a rodoviária de Santos, já temos também aí, olha, as obras adiantadas aqui, notem, deixa eu entrar em uma perspectiva diferente da imagem, Os postes mais adiante ali, já sendo instalados, os postes para a instalação da rede aérea, da fiação do VLT da Baixada Santista, linha 2, linha 1, porque o VLT aqui na Baixada Santista usa cabos aéreos para alimentação elétrica, diferentemente, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde os cabos, a alimentação vai pelos trilhos, não há fiação aérea, são opções que são feitas aí. Vamos aproveitar e dar uma voltinha aqui na Praça dos Andradas, que encontra-se, olha, o trecho aqui interditado, então a gente tem a vontade aqui para andar aqui no meio da rua, essa praça aqui é uma praça bem conhecida, bem antiga de Santos, a Praça dos Andradas, homenagem aí aos irmãos Andradas, já é desde o século retrasado que existe essa praça, sempre foi caracterizada aí com muitos na parte política, na parte do transporte também, ali tem a estação rodoviária, antes mesmo de existir a estação rodoviária de Santos, existia aí, os terminais, os ônibus paravam aqui, não existiam terminais informais aí, terminais mais improvisados, até que justamente em 1969 foi inaugurada a estação rodoviária de Santos. E aqui estamos chegando aqui, olha, temos aqui o Teatro Guarani, que também é uma relíquia, hoje ele é municipal, vou puxar um pouquinho aqui para você ver melhor, municipal, pertence à cidade de Santos, e aqui temos a vinda ali adiante, o túnel Rubens Ferreira Martins, deixa eu me posicionar aqui melhor, para que você veja o túnel, que é uma importante via de Santos aqui, para justamente o transporte. Aqui temos as linhas, a linha do VLT, da linha 2, já os trilhos já instalados aqui, conforme eu já mostrei muitas vezes, os trilhos já estão instalados, já tem o poste da rede aérea para instalação da fiação, já tem os postes aqui, e agora do outro lado, o VLT passando pela praça, cruzando a Praça dos Andradas. Exatamente, notem a curvinha, né, que nós temos aqui, notem também que no passado eu vim aqui, mostrei essas palmeiras imperiais altíssimas, né, foram preservadas, né, não foram retiradas, talvez por isso que até que o VLT faz essa curvinha, até para poder se encaixar direitinho aqui no leito da rua Amador Bueno, vindo lá da rua Visconde do Imbaré. Vamos passar aqui em frente, aqui temos aí, aqui foi no passado a cadeia, né, era casa de câmara e cadeia, depois com a construção do Palácio da Polícia, deixou de ser cadeia, a câmara também foi para outro lugar, virou hoje em dia um espaço cultural, já há muitas décadas, durante vários governos municipais aí, nos últimos, vamos dizer assim, 40 anos, virou um espaço cultural. Hoje está aqui, ó, fábrica de cultura 4.0, provavelmente porque já houve várias outras versões, né, de centro cultural aqui, e aqui temos adiante a estação rodoviária de Santos, que é um importante polo aqui de chegadas e partidas dos ônibus vindo para a cidade de Santos e Baixada Santista também, né, então partem ônibus aí para todos os lugares, né. É isso aí, pessoal, mostrando para vocês um pouquinho aqui do VLT, nesse trechinho eu que acompanhei vocês, vocês lembram que eu vim aqui antes mesmo, já vi qualquer sinal do VLT e está aqui, já inserido na paisagem da Praça dos Andradas. Valeu? É isso aí, pessoal, mais uma vez agradecendo a você, um grande abraço e até a próxima.